Olá pessoal, estamos de volta com uma questãozinha simples, pedido no concurso magistério do Rio de Janeiro, professores estaduais, mas uma questão bastante interessante. Ele fala o seguinte, a expressão 3 elevado a 12 menos 2 elevado a 12, dividido por 3 elevado a 6 mais 2 elevado a 6, que multiplica 3 ao cubo mais 2 ao cubo, é um número inteiro K. A soma dos algarismos de K é igual a... Ora, 3 elevado a 12, vamos lembrar que é 3 elevado a 6 ao quadrado. E 2 elevado a 12 é o mesmo que 2 elevado a 6 ao quadrado. Aqui embaixo, por enquanto, não vamos mexer. Muito bem. Ora, nós sabemos que aqui existe um quadrado, aqui outro quadrado e aqui o sinal de menos. Então você tem a diferença entre dois quadrados. A diferença entre dois quadrados é o produto da soma pela diferença. É o A mais B que multiplica o A menos B. Fatoração, produtos notáveis. Esse é o nosso A e esse é o nosso B. Então eu tenho A mais B, que multiplica A menos B. A mesma coisa, eu vou manter o denominador aqui. Não vou mexer nesse denominador aqui. Por enquanto, vamos deixar como está. Bom, só que agora eu posso fatorar esse 3 elevado a 6 mais 2 elevado a 6 no numerador e denominador. E aí, repare que 3 à 6 é o mesmo que 3 ao cubo elevado ao quadrado. Menos 2 à 6 é o mesmo que 2 ao cubo elevado ao quadrado. Então, nós vamos ter a diferença entre dois quadrados. Novamente, a diferença entre dois quadrados é o produto da soma A mais B que multiplica a nossa diferença A menos B. Embaixo aqui eu tenho 3 ao cubo mais 2 ao cubo. Simplificando esse numerador com esse denominador, o nosso K é 3 ao cubo menos 8. Menos 2 ao cubo. Deixar 2 ao cubo por enquanto. Só que 3 ao cubo é 27. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. E 2 ao cubo, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, essa diferença dá o valor de K. 19. Só que ele pede a soma dos algarismos de K. A soma dos algarismos de K é 1 mais 9. Ou seja, 10. Opção correta, letra A. Então, está aí minha gente, mais uma questãozinha para vocês. Não esqueça de fazer os seus comentários, de assinar o nosso canal e dar aquela força para a gente. Divulgue o nosso canal, convide os seus amigos, aqueles que vão fazer concurso para qualquer tipo de concurso que entre a parte de matemática. Porque o Intermate é um canal de matemática. Tá bom? Gente, um abraço. Muito obrigado. Até a próxima.